Já faz algum tempo que a Nintendo não fala mais nada de Zelda, desde o ano passado e já tem alguns meses aí. Talvez eu esteja correndo o risco de produzir esse vídeo bem maneiro e aí acabar que a Nintendo em cima da hora passar alguma notícia sobre Zelda, mas tudo bem porque essas teorias ainda são válidas. Foi em 2019 que a gente teve o lançamento de Cadence of Hyrule, um excelente jogo de ritmo, mas que era um jogo mais simples também. Mesmo após o lançamento de The Legend of Zelda Link's Awakening, que foi em setembro do ano passado, a série já tá um pouco no escanteio. Mas eu quero lembrar que foi também em 2019 que a gente teve o anúncio de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Ou melhor, a sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild, como a Nintendo chama oficialmente no primeiro trailer. Pois é, pra quem não se lembra, o jogo foi anunciado durante a E3 do ano passado. A gente pensa que faz mais tempo do que parece por conta dessa quarentena que cancelou a E3 2020 e pela pouca quantidade de Nintendo Directs que tem tido. Mas exatamente, já tem cerca de um ano que a gente não ouve falar direito de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 da Nintendo. Só que alguma coisa tem escapado aqui ou ali. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Comentar os últimos supostos vazamentos, falar sobre o que os fãs de 2020 tem analisado e atualizado, pra especular o que que vem por aí e ver como que a comunidade tá aguardando, em especial, tecer algumas teorias sobre esse jogo. Mas antes da gente começar, então por favor, deixa o seu like, verifica se você já está inscrito no canal, ativa o sininho de notificações, dá uma olhada na timeline do vídeo, onde tem a separação de cada assunto. E lembrem-se, The Legend of Zelda Breath of the Wild tá com um preço mais baixo lá na Big Boy Games. E o Breath of the Wild 2 também vai estar disponível lá. Qualquer jogo em mídia física do Nintendo Switch que você queira comprar, entra lá. O link da Big Boy Games vai tá aqui na descrição. Você pode aproveitar um desconto se você usar o cupom COELHO, tudo em caixa alta, pra dar uma queda de preço na sua compra. E ainda pagar em boleto pra ter outra queda de preço, totalizando 10% aí de desconto. Eles estão em promoção com alguns jogos de Nintendo Switch em mídia física. Então dá uma olhadinha lá, o link tá aqui na descrição, só de você conhecer a loja, você já me ajuda no meu trabalho aqui no canal, beleza? E não se esqueça de usar o cupom, hein? COELHO, tudo em caixa alta, pra qualquer compra que você fizer na Big Boy Games. Aproveita. Vamos lembrar aqui agora um pouquinho de como que foi a revelação de Breath of the Wild 2. A gente teve um trailer bem curtinho, que tá mais pra um teaser, né? De menos de um minuto e meio, mas que já deu várias pistas ao mesmo tempo. Não é pra menos que, mesmo com um trailer curtinho, tanta gente tenha ficado empolgada. Já começa pelo fato de que a produção usou o mesmo estilo gráfico de Zelda Breath of the Wild original. Com algumas melhorias aqui e ali, mas mostrando que a ideia é realmente fazer uma sequência, mais ou menos como a gente viu no passado em outros jogos de Zelda, como foi Ocarina of Time pra Majora's Mask. Falando em Majora's Mask, os produtores confirmaram também que esse Zelda vai ser ainda mais sombrio que Majora's Mask, que já era um jogo bem sombrio. Pois bem, o trailer se passa em um ambiente que lembra uma caverna, subterrâneo, um lugar bem escuro e cheio de trevas. O mais provável é que ali seja um local bem abaixo do castelo de Hyrule, mas isso aqui também é só um chute. A gente vê muitos elementos mágicos, toda uma aura assustadora, enquanto Link e Zelda passam pela caverna com tochas tentando enxergar o lugar. Na parede tem algumas pinturas, uma delas parece ser Ganondorf montando um cavalo e com um tridente nas mãos. Depois também vemos a própria Zelda em outra cena montada em um animal, bem rapidinho. Link e Zelda parecem bem evoluídos nessas cenas. Os dois tem novas capas, que parecem ser capas reais ou mágicas. Link já está com a Master Sword, enquanto os dois exploram tudo com muito cuidado. Um lance curioso é que, apesar de serem cenas em subterrâneo, não parece que Zelda e Link estão no mesmo ambiente da figura misteriosa que também está no trailer. Figura essa que deve ser o Ganondorf mesmo. Enquanto as cenas alternam, a gente vê mais um pouquinho das trevas e da calamidade tomando a conta do local e vê o que parece ser o cadáver de Ganondorf. Ele tem uma joia na testa e cabelos vermelhos, onde toda a energia que apareceu nas cenas está se concentrando e fluindo. Outras cenas também envolvendo uma sombra da criatura morta na parede, o dedo do monstro se mexendo enquanto Zelda observa, e no fim da montagem, o bichão olha pra câmera e abre os olhos vermelhos. E o mais interessante vem quase no final da prévia, quando a gente vê o castelo de Hyrule. Cara, ele tá decolando? Parece que ele tá sofrendo algum tipo de transformação, sendo erguido, crescendo ou realmente decolando mesmo. Mas pra onde? Por quê? É claro que tudo isso é uma prévia e um teaser inicial e muita coisa pode mudar até o lançamento. Coisas que a gente nem tem ideia de quando será. Lembra dos primeiros teasers de Twilight Princess? Ou até mesmo do próprio Zelda Breath of the Wild? Acabou que foi tudo meio diferente no fim das contas. Então mantenha em mente que o mesmo pode acontecer aqui. Ainda que esse novo jogo seja uma sequência direta, se a Nintendo resolver fazer tudo se passar no mesmo cenário ou em boa parte dele, ele já tem um monte de coisa pronta pro jogo. Mas é claro que a gente conhece a equipe por trás de todo Zelda, e sabe que eles costumam ir bem além do básico, e sempre tentam surpreender. O próprio Aonuma confirmou que esse Zelda vai surpreender os fãs. Palavras dele, hein? Então, o que que tem de confirmado até agora? Esse teaser inicial e os comentários do Aonuma são as únicas coisas confirmadas do novo Zelda Breath of the Wild. A gente imagina, por exemplo, que ele será lançado pro Nintendo Switch, já que o trailer tem a logo do videogame logo no início. Mas, quem sabe quanto tempo vai levar pra sair? Só que na E3 de 2019, depois da revelação do jogo, pelo menos a gente teve algumas pequenas pistas dadas pelo próprio Age Aonuma, que é o grande cérebro por trás da saga Zelda da Nintendo. Durante apresentações e entrevistas, Aonuma disse que era importante frisar que aquela era uma sequência de Zelda Breath of the Wild, porque ele gostou muito dessa versão de Hyrule, e ele queria voltar pra ela, mas inserindo novas mecânicas de jogabilidade. Essa sequência nasceu de várias ideias que foram dadas para conteúdos vendidos por download. Então, tudo leva a crer que, de fato, é uma sequência praticamente direta, logo após os fatos contidos em Breath of the Wild. Afinal de contas, várias dessas ideias surgiram como ideias de DLC pro jogo base. E se Zelda Breath of the Wild pegou muita inspiração de jogos ocidentais modernos, como Skyrim, saiba que Aonuma também disse que boa parte dos desenvolvedores do seu time jogaram muito Red Dead Redemption 2. Então, eu imagino aqui que muito do que veremos na sequência pode beber dessa fonte em termos de gameplay e novidades também. Na E3 de 2019, Aonuma também disse que essa continuação vai ser um pouco mais sombria, exatamente como foi Majora's Mask. E isso eu acho que deixou bem claro nesse teaser trailer, que mostra logo o cadáver de um aparente inimigo do passado. Mas, na real, o próprio Aonuma foi bem indiferente sobre confirmar qualquer novidade sobre a jogabilidade, especificamente em todas as ocasiões que ele falou do jogo. Quando perguntaram se teríamos a personagem Zelda jogável nesse jogo, por exemplo, ele só desconversou, ainda que tenha falado que um modo cooperativo seria uma ideia muito interessante nesse novo capítulo. Mas mesmo que Aonuma não tenha falado tanto, alguns rumores recentes foram divulgados pela internet, e é neles que eu vou me concentrar agora. O que dizem os rumores? Nos últimos meses, e em especial em março, começaram a vazar supostos detalhes do jogo e da jogabilidade. Mas eu reforço, são supostos, pois nada do que eu vou falar a partir daqui está confirmado. Em março, a gente teve algumas informações divulgadas pelo site Nintendo News Network, que chamaram a atenção quando foram publicadas. Já que o seu autor, Tyler McVicker, é dono da Valve News Networks, um canal e site conhecidos por divulgarem as informações vazadas e confirmadas sobre o Steam. Isso diz o quanto ele pode ter de conhecidos dentro da indústria de games. Mas vamos lá, os pontos principais dos rumores de março indicavam que Breath of the Wild 2 será mais linear no início, justamente por ser uma continuação, já que Link já conhece bem a atual Hyrule, e já desbloqueou todas as torres e não precisaria explorar muito. Talvez a ideia seja criar algo no estilo do que foi visto em Final Fantasy XIII. O jogo terá um desenvolvimento bem linear, e quando chegar no endgame, temos uma enorme liberdade de exploração no mapa, para realizar missões paralelas e caçadas. Mas isso aqui também é só um chute. A ideia para limitar o mapa, segundo rumores, é que a Hyrule da continuação está contaminada com o miasma de Ganon, e que por isso, certas localidades só poderiam ser exploradas depois que a contaminação fosse combatida e eliminada. Os rumores da Nintendo News Network também falam sobre algo muito importante, as dungeons. Pois é, para quem se decepcionou um pouco com os desafios de Breath of the Wild, talvez a continuação nos leve para ambientes mais fechados, e nos entregue as dungeons que gostamos tanto em Zelda. Quando publicou o rumor, Tyler McVicker declarou que ainda os desenvolvedores do jogo estão incrivelmente inspirados por Red Dead Redemption 2, que é justamente o jogo que o Aonuma citou publicamente que os seus programadores estavam jogando. Então é bem possível mesmo que Breath of the Wild 2 beba dessa fonte. Mantenha isso em mente. Para quem não jogou Red Dead Redemption 2, saiba que ele é um dos jogos mais completos da geração do PlayStation 4 e Xbox One. É um jogo de faroeste e de mundo aberto, muito popular e elogiado pela qualidade. É um jogo tão detalhado e realista que você tem que se preocupar até com a saúde do seu cavalo, saber se ele não está correndo demais, verificar as fezes do bicho quando precisar, para saber se ele não está correndo muito, um monte de detalhezinho. Pois é. Não sei se esse tipo de autorealismo convidaria muito com Zelda, mas seria no mínimo interessante ver um salto de qualidade para algo mais detalhado ainda do que já era o mundo de Breath of the Wild. Já outra fonte, o youtuber Jesse McCarthy, do canal Game Over Jesse, também em março divulgou algumas possíveis informações sobre o jogo, mas que contradizem alguns pontos divulgados pelo Tyler e até algumas declarações do Aonuma. Um dos pontos comentados por McCarthy é que o novo game teria barcos e gameplay voltados para a navegação no melhor estilo Wind Waker. Com a introdução de barco, veríamos outras partes do mapa de Hyrule que não conhecemos ainda, como novas ilhas e territórios. Mas aí a gente tem a contradição do que o Aonuma disse, que o jogo seria uma nova vista ao mundo de Hyrule de Breath of the Wild. Ele também disse que teríamos os primeiros detalhes oficiais sobre o jogo mais cedo do que imaginávamos. Só que isso foi no início da pandemia e sabemos como as coisas ficaram meio lentas depois disso. A produção da Nintendo foi afetada pela pandemia da Covid-19 no mundo. Até mesmo as DLCs de Super Smash Bros. Ultimate sofreram um pequeno atraso. Então é possível que, se for verdade, os planos de revelar mais sobre o game em breve possam ter mudado. Ou então possam já ter aparecido antes desse vídeo aqui ser lançado. Mas se liga aí. Mas e o que eu acho sobre todos esses rumores? Bom, eles são justamente isso. Rumores. Mesmo que a pessoa tenha o histórico de acertar e que tenha conhecimentos internos na indústria, só é possível cravar como verdade quando são divulgados oficialmente pela Nintendo ou quando ganha muita força, pra dizer no mínimo, publicado em vários sites ao mesmo tempo. Mas além dos rumores, a gente tem algumas teorias desenvolvidas pelos fãs, baseadas no que a gente pode observar do jogo até agora e que poderiam ou não entregar detalhes sobre a trama. Então vamos às teorias. Uma teoria publicada pelo fã Jspike no Reddit diz que o novo Breath of the Wild daria importância a um item comum do jogo original, as Luminous Stones. Segundo ele, tanto Link quanto Zelda passam por várias Luminous Stones enquanto exploram o subsolo do castelo de Hyrule e encontram o que seria o corpo mumificado de Ganondorf. Em tese, o corpo de Ganondorf está com um dos braços brilhando, o que seriam as Luminous Stones tentando conter o seu poder, ainda que mumificado. Breath of the Wild original descreve as Luminous Stones como misteriosos minerais que geram um brilho azul pálido no escuro, o que muitos acreditam ser almas de mortos. Isso está na descrição oficial. Além disso, o personagem Cass, que é o simpático bardo pássaro que encontramos no jogo, canta uma música sobre um braço luminoso que poderia ser uma manifestação diferente das Luminous Stones. Pois é, tudo tem dicas aí. A canção de Cass diz justamente que Ganon se fortaleceu no subsolo, enquanto o povo ancião de Hyrule tentou ajudar a combatê-lo. Falando ainda que isso selou a calamidade em sua fonte. Assim, o objeto brilhoso poderia ser um local onde as almas dos Hyruleans anciãos estariam selados com as suas almas protegidas, guardando o corpo de Ganondorf. Vale lembrar que no trailer, a gente vê o mesmo feixe luminoso sair do corpo de Ganondorf e envolver o braço de Link, o que seria algo como uma proteção contra a ameaça do corpo mumificado do vilão, o que também poderia ser um ponto importante da jogabilidade do novo game. Outra coisa interessante de lembrar também é que os japoneses amam, de maneira cultural mesmo e próxima, os trabalhos do estúdio Ghibli. Como, por exemplo, Princesa Mononoke, que é aquele jogo maravilhoso e Zelda Breath of the Wild tem muito disso. Eu até vou fazer um vídeo aqui no canal, fiquem ligados aí. A gente vê muito disso em Zelda Breath of the Wild. Construções, animais e até o estilo do traço é próximo. Como eu citei em Princesa Mononoke, um dos filmes mais populares do estúdio Ghibli, vemos um dos personagens usar justamente um braço infectado com um poder misterioso. Então, mesmo sendo teoria e rumores, tudo tem uma pequena base com informações do primeiro jogo e com inspirações do que os próprios desenvolvedores usaram nos seus trabalhos. Tudo isso também reforça a ideia de Aonuma, de que o novo Breath of the Wild seria mais sombrio do que o primeiro. Em especial, se vermos como esse tipo de novo poder pode influenciar o Link. De repente, poderia ser um novo poder que levaria Link para um lado mais sombrio, como já vimos acontecer antes. Mas que influenciaria também diretamente na sua aparência ao longo do game e também na forma como a jogabilidade apresenta os seus poderes. Outro detalhe importante e que pode colaborar com as teorias é que o diretor e roteirista de Breath of the Wild 2 é Hidemaru Fujibayashi, que também foi o responsável pelo original. Fujibayashi trabalhou em Breath of the Wild, Skyward Sword, Phantom Hourglass, Diminished Cap, Four Swords e The Lands of Zelda Oracle of Ages e Oracle of Seasons. Todos como diretor ou subdiretor e roteirista. Mas uma coisa muito interessante é que o Hidemaru Fujibayashi, antes de trabalhar na indústria de games, era designer de atrações de terror em parques japoneses. Sim, exatamente isso que você tá ouvindo. Tipo aqueles trens de terror e casas mal-assombradas, cara, no Japão. Até hoje a gente não viu muito dessa experiência do Fujibayashi com o terror ser traduzida em jogos. Mas será que teremos aqui pela primeira vez com Zelda Breath of the Wild 2, levando em conta todas as informações já confirmadas e mais alguns rumores que temos? Pois é, amigos, o jeito é esperar. A gente sabe que a pandemia da Covid-19 não deu trégua e afetou o mundo inteiro. Por isso a gente provavelmente não vai ter um compilado de muitos anúncios tão cedo, como um Nintendo Direct muito grande. Espero estar errado, né? Mas vocês entendem. Por mais que as empresas de games estejam divulgando sobre as novidades online e tudo mais. Ainda assim, a Nintendo e as suas empresas parceiras têm feito pequenas apresentações em vídeo, como a gente viu dos personagens de ARMS em Super Smash Bros. Ultimate, e também as revelações dos novos games de Pokémon. Então o jeito agora é aguardar mesmo e torcer por novidades sobre o novo Breath of the Wild em breve, e ver tudo que o jogo pode trazer pra gameplay. Vale lembrar que 2021 é o aniversário de 35 anos da saga, Então eu acho que a gente pode torcer pra que seja um grande ano pra Zelda, com direito ao lançamento do novo jogo, e com tudo que ele promete pra poder agradar aos fãs e a quem tá chegando agora também. Então com essa, meus amigos, eu me despeço de vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Verifiquem se vocês estão inscritos aqui no canal, porque mais de 50% das pessoas que assistem não estão inscritas! Vocês acreditam nisso? Então por favor se inscreve aí pra me dar um apoio, deixa um like aqui nesse vídeo, ativa o sininho de notificações pra não perder as produções aqui do canal, E lembre-se de dar uma clicada naquele link ali embaixo da Big Boy Games, galera. Dá uma olhada no que eles têm pra oferecer lá no site. Se você estiver procurando algum jogo em mídia física do Nintendo Switch, dá uma olhada no Big Boy Games, faz o cálculo de quanto que fica com o cupom de desconto COELHO. É só colocar lá tudo em caixa alta que ele vai calcular direitinho pra você. Eles estão com jogos do Nintendo Switch em promoção, então dá uma olhadinha lá se você estiver procurando alguma coisa. E eles são uma das únicas lojas que sempre vão atrás de edições de colecionadores dos jogos. Então é sempre legal dar uma olhadinha lá, mesmo que o dólar esteja bem caro nesse momento. Lembrando que só de você entrar lá na loja, você já me ajuda bastante. Então eu agradeço demais quem puder dar uma olhadinha lá. E quem tiver YouTube Premium e quiser me ajudar também gratuitamente, você pode virar membro aqui do meu canal gratuitamente, já me ajuda demais. Além de poder aproveitar os descontos e vantagens. Então muito obrigado, amigos. Eu vou ficando por aqui, vocês podem falar comigo nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vamos bater um papinho por lá? A gente se vê lá na twitch.tv barra coelho no Japão nas lives, todos os dias de semana, por volta de umas 5 horas da tarde. E também no vídeo de amanhã aqui no canal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E lembrem-se de mandar uma mensagem legal pra alguém se sentir feliz hoje. E assim a gente vai melhorando o mundo. Valeu!